Música 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 Oh meu Deus, estou começando a achar que tem algo estranho com essa casa Desgraça, tu acabou de filmar o satanás Tu ainda acha que tem algo estranho Tá lá na tela da televisão A cara do satanás desenhadinho, parece que até maquiaram Do nada passa um vulto AAAAAAHHHHH Meu Deus, amor, o que é isso? Uma piada que eu lembrei aqui Engraçada Se eu for na cozinha, se eu for abrir a geladeira A geladeira demorar 2 segundos pra abrir Eu digo, meu Deus do céu, essa geladeira tá com demônio Chama o pastor, meu Deus Aí o cara vai perguntar pra filha Com quem que ela tá conversando E a menina não quer dizer não Me conta filha, com quem você estava conversando? Você tem um amigo invisível? A menininha responde só assim Eu não quero falar sobre ele Meu Deus do céu, amor, que diabé é isso? É o falsete da Melody, amor Eu tô treinando Aí o cara de noite desce pra beber leite Pra beber leite A casa tá assombrada A menina conversa com o cão O cara filmou o cão Ele desce pra beber leite E deixa a luz apagada Esse povo de filme é burro Os caras não acendem a luz da casa Liga a luz, meu amigo E para de beber leite, beber agobenta O satanás aparece atrás do cara O maconzinho se esconde atrás do fogão Macho, quando eles olham O satanás vem saindo de trás do fogão Gigante assim, parecendo o Hulk Vingadores, por favor, vem buscar o Hulk Tá descontrolado aqui em casa Só que não é o Hulk normal, né? São satanás mesmo assim Tem como trazer a galera da Liga da Justiça Pra conter também? Chama todo mundo Hércules, Deus, Deus é massa Se vier é massa Vá!